Olá, meu nome é Mariana Marciano e hoje eu vou ensinar para você um pãozinho de preguiçoso com apenas um ingrediente. Mas antes de eu ensinar essa receita maravilhosa, já vou te pedir o que? Aquele like maroto nesse vídeo para me ajudar e lógico, se inscreve no meu canal e compartilha com seus amigos, ok? Então vamos lá! Essa receita é para aquele dia que você não tem nada em casa, tá com preguiça, tá com fome? Então, com apenas um ingrediente eu vou matar a sua fome. Sabe qual? Ó, farinha de trigo. Então você vai colocar 3 colheres de farinha de trigo dentro de um pote. Você vai colocar água, 2 dedos de água desse copo aqui pequeno e aí você vai mexendo essa água só com a farinha até a massa dar o ponto. Ponto normal de massa de pão, eu vou mostrar. Eu fui mexendo, ó, ó como ficou. Ó, tá vendo? Não gruda na mão, viu? Aí você coloca a massa aqui e a gente vai abrir essa massa, pode ser com um rolo de macarrão. Agora a gente vai colocar a massa na frigideira. E é só isso, sem óleo, sem nada. Aí virar e pronto, tá prontinha, ok? Então é isso, gente. Olha o pãozinho, que delícia. Tá vendo? Eu vou pegar assim para vocês verem, ó. Aí eu vou passar um pouquinho da minha maionese fit de inhame com alho. Eu vou deixar a receita na descrição do vídeo para vocês, que aí você não precisa comer manteiga, não precisa engordar. Espero que você faça na sua casa e me conta nos comentários se ficou gostosinho, ok? Beijo, 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 beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo! Beijo, beijo!